Olá meus amigos, olá minhas amigas, aqui quem fala é Francisco Alves. Obrigado àqueles amigos meus que me acompanham, mesmo criticando ou mesmo apoiando, o que vale mais de tudo na vida é a crítica e a participação. Eu quero convidá-los a partir de sexta-feira agora, 21 de junho, das 22h às 0h, ou seja, meia-noite, nós vamos fazer um grande debate aqui na TV Evante. É um piloto do programa que nós vamos fazer para quem não tem medo da verdade e quer conhecer a verdade. Então, conto com você, para você acompanhar, nós vamos abordar política, nós vamos abordar medicina, vamos abordar ciência e até a política, para que nós possamos realmente fazer um Brasil de verdade. A TV Evante tem uma finalidade, trazer a verdade e nós termos coerência para poder viver. Nós vamos basear, fundamentar no livro dos Hebreus, que está aqui, que é o livro recomendado por todos, o mais credenciado. Nós vamos falar sobre a Bíblia, a Bíblia é indiscutível mundialmente, né? E nós vamos falar sobre Paulo Estevam, que é um livro espírita, que conta um pouquinho da história dos Hebreus, conta a história um pouquinho da Bíblia e conta a história até do livro Luz é Vida. E o livro Luz é Vida vem no meio para que você possa ler, discernir e ver o que é verdade e o que é mentira. Nós queremos que a gente esclarecer política, religião, ciência e acima de tudo, o lado social e moral do nosso planeta. Meu muito obrigado a você, venha nos assistir via o meu canal via YouTube, né? Online, ao vivo, para você dar sua opinião, discutir, falar o que você quiser. Sou obrigado a me responder, sou obrigado a lhe esclarecer. Então, quero agradecer a você, dia 21 de junho, às 22 horas, às 0 horas, nós temos um encontro. Eu conto com todos vocês. Meus amigos, minhas amigas, meu muito obrigado a vocês. Vamos trazer a verdade, vamos enfrentar a verdade e fazer a nossa família, o nosso país, o nosso Brasil, ter força, fé, dignidade, moral e acima de tudo, sucesso! Obrigado, minha gente!